Música É isso aí galera, nós estamos aqui no nosso 18º Arraiá do Centro de Ensino Especial nº 2 na Ceilândia. Hoje nós já tivemos aqui a apresentação das educação precoce, matutina e vespertina e dos alunos maiores aqui do Centro de Ensino Especial nº 2. A gente está aqui trabalhando com a parceria com a comunidade escolar voltada para a educação especial, tá certo? E estamos aqui trabalhando em prol dessa educação que a gente quer trabalhar com qualidade, oferecendo do nosso melhor para os nossos alunos aqui. Então o nosso trabalho é direcionado para isso. Todo o recurso que for angariado aqui desse evento vai ser vertido unicamente e exclusivamente para os nossos alunos. A aquisição de equipamentos, brinquedos diversos que podem ser adquiridos para eles, para melhorar nosso trabalho aqui. Então hoje nós já tivemos atração musical com o Ian Santori, com o melhor do sertanejo aqui. A festa é muito bonita, mas fruto do trabalho da união de cada um dos nossos servidores aqui, professores, auxiliares, educadores sociais e comunidade escolar em geral que está sempre participando e colaborando com a gente. Tá certo? Muito obrigado pela presença de vocês, Simpro. Valeu! Música Música